Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. A, B, C, D, X, T, I. E, guys, hoje a gente vai tentar fazer uns profit muito louco. Hoje eu vou fazer uns depósitos até um pouco maiores, porque a live não vai até tão tarde. Fazer uns depósitos maiores para tentar buscar uns bagulho hardcore. Vamos lá, clã. PicPay, cupom CALVO, 200 dólares. Vai virar 260, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Vamos tentar ganhar uma K Fire Serpent para ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. 1.12% de chance de vitória. 98.88% de chance de ripar. Mano, imagina se paga. Vamos dar uma conferida nos Proveble? Só de curiosidade mesmo. Ai, essa era a chance, mano. Essa era a chance. Era só eu ter colocado 15 doll. Mas vamos ter fé. Porra, desperdição. Ai, mano. Bora, bora querer, bora querer, bora querer. Saulo já coloca o chorinho dele? Caralho. Para que eu fui conferir também os Proveble Fair, mano? Era melhor não ter visto. A gente tem mais 5 tentativas de 1.12%. 4. Paga, filha da... Não vou xingar. Vamos! Vamos! Ganhamos uma K47 Fire Serpent para o inscrito, guys. Que isso, clã? Isso é CSGO.net. Isso é cupom GALVO. 30% de bônus no seu depósito. 10 tiros de 3 doll nessa Falcon. Que fé! Só paga se quiser. Na moral mesmo, se não quiser pagar essa faca, não precisa. Se não quiser também, nem precisa pagar, irmão. Nem precisa pagar. Meu Deus! Para que beitar? Nossa! Que profitaço, guys! Que profitaço! Caramba! Está lá. K47 Fire Serpent. 10 dólares virou uma K47 Fire Serpent de 600. Saulo, eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Eu vou morrer! Cara, calmou aí, irmão! E agora a gente vem aqui e dá o tiro de misericórdia. Vem aqui e toma 10 vezes. Longe, 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 longe. Agora tu tens uma K47 Fire Serpent, papi. Tu só esperar chegar. É, vai vir veterana de guerra. Quanto que está uma brincadeirola dessa? 3.760 reais. 725 dó. Se ele vender por fora, perde quanto? 30%? É, mais ou menos 30% off steam. Se ele quiser vender no Pix, ele vai vender por uns 2k e 500. Obrigado, meu rei. Eu amei. Meu Deus que tens. Obrigado. Vocês são fera. Eu amo vocês. Meu Deus, eu amei. Eu já vou retirar. Eu amei. Meu Deus, está ótimo. Estou passando mal. Ah! Sabe o que pode ter acontecido? Não dá dano para ver no inventário do cara mais. Porque 10 dias de... Tipo, você consegue fazer uma trade com 7 dias, porém a skin não aparece durante 10 dias. Mas está suave. Vamos inspecionar uma battle schedule e depois é só você ficar solicitando. Muitos vão falar feia. Muitos vão falar linda. A questão é, o que você está vendo na tela? Se você acha feia, visualize ela como um belo de um Pix verde. De mais de 2.500 reais. Na mão. Um Pix de mais de 2.500 reais. Na Steam, ela é 3.700 reais. Quase 3.800. Parabéns, meu querido. CSGO.net. Cupom Calvo. Chama no Profit. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo. Assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui para vocês verem. Mas corre lá para conferir o resto desse vídeo. Isso aqui é uma faca de quanto? É 200. Porque se a gente ganhar a faca, a gente tenta ganhar uma luva depois. Atou. Uma Guts autotrônica. Para mim, é a Guts mais bonita que tem. Ah, não. Tem a Gama Doppler. Uma das mais bonitas. 5 doll. 1.7. E 17 foi. Mano, se pagasse de primeira e eu abrisse o Proverbifera e tivesse ganha a Gangner com 0,5%, eu ia dar um leve choro. Mano, mas de todas as histórias... De toda a história dos depósitos na conta de inscritos, eu acho que foram 4 ou 5 vezes que a gente ganhou na primeira tentativa. Então, tipo, não dá para arriscar tanto assim, né? Imagina, todas as vezes só teria dado bom para 6. 4, 5, 6. Mas, tipo, 6 que ganhariam, ganhariam uma Gangner de... Né? Uma Gutszinha na moral, humildemente. Uma Gutszinha na moral, humildemente.